Olá, tudo bem? Vamos fazer uma maratona de pensamento positivo? Vamos esperar o ano novo, com o coração limpo, com a mente aberta, pensando em coisas positivas, nos deveres concretizados, nos projetos sendo realizados. Não coloca dúvida no seu coração e na sua mente, coloca certezas, já é, já é, já está com você, tudo já deu certo, acredita muito, fala sempre no positivo, nunca duvida da sua potencialidade e não deixa que ninguém coloque em dúvida o seu potencial. Não deixa que ninguém coloque você para baixo, não deixa, não deixa. Ninguém tem o direito de humilhar você, de subjugar você, de menosprezar você, de dizer que você não é capaz, que você não presta para nada, que você não sabe fazer nada. Você sabe muito, você faz muito, você produz, você tem consciência do seu valor. Segue em frente, esquece as críticas negativas, foca no que tem de bom na sua vida, tira as pessoas que não acrescentam nada, deixa para trás. Um beijo!